Oi, Admin. Eu estou em... Eu estou em aluna agora, tia. Oi, oi. Oi, oi. Oi, tia. Oi, tia. Peraí. Oi, tia. 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 Só um instante, Admin. Espera... Espera só um pouquinho para ouvir. Só um instante. É... Vitória, desativa o seu som rapidinho, meu amor. Só para te ouvir. Fala, Admin. Oi, tia. Eu estou pelo computador, tá? Tia, eu tenho duas perguntas. A minha folha já está acabando. da... De... Português. E depois... Tá quase acabando já. Tá acabando? Então, depois eu... Tem que parar de... Tem que parar depois... De estudar... De cadernos de português. Porque a minha folha já está acabando. Entendi. Ó, então vamos lá. A segunda... A segunda... A segunda... Eu estou em aula. Eu estou aqui... Na... Eu estou na... Em aluno. Tá. Eu estou em aluno. Mais um pouco... E depois... Ó, então vamos lá, tá? Ó, coloquei aí, então... O em aula... Para a gente poder continuar a nossa revisão, tá? Tia, acabei. 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 Oi, Maria Luísa. Tia, acabei o calendário. Prontinho. Tia, acabei agora. Muito bem. Ó, então... Quem não... Não chegou ainda junto comigo... Termina aí... Pra gente colocar o número 1, tá? Oi, Vitória. Quer falar comigo, Vitória? Fala alto, meu amor, que a tia não tá te ouvindo. Tia! Tia, pode subir um pouquinho? Você tá onde, Gabriel? Fala pra tia, onde você tá? Eu tô! Ó... Aqui, tá bom? Tá bom aí, onde eu coloquei? Tá, sim. Tá. Tá. Oi, Vitória. Pode falar. Tia, pode aumentar a letra? Só um instantinho. Vou aumentar já. Vitória, quer falar comigo, Vitória? Vitória, eu não tô conseguindo te ouvir, meu amor. Fala de novo. Vitória, eu não tô conseguindo te ouvir, meu amor. Fala de novo. Vitória, seu som não tá saindo aqui pra mim. Não tô conseguindo te ouvir, tá? O seu som tá saindo ruim, eu não tô conseguindo te ouvir. Sim. Coloca aí no chat, então, tá, Vitória? Coloca aí no chat que eu te respondo. Oi, Rafael, pode falar. Rafael, pode falar. Lê. Pode aumentar, lê. Meu amor, já aumentei. Vou tentar aumentar mais um pouco, ó. Eu não consigo aumentar mais que isso, não, tá? Tá no máximo. Paulo. Quem tá com o nome de Paulo? É Paulo mesmo? Eu. Oi, meu amigo. Marcos Paulo, né? Você tem que dar nome só. Ó, quem tá com o nome? Só eu. Marcos Paulo é ele, Davi. Não, só que é Paulo. Ah, é Paulo Roberto, seu avô, é. Tá no nome do avô dele. Ah, tá. Não, porque a gente tem um aluno chamado Paula, por isso que eu perguntei. É, porque ele saiu do celular e foi pro computador, que ele acha melhor pra copiar. Tudo bem, então é Davi, é ótimo. E aí, todo mundo já chegou numa em aula? Posso botar o número 1? Pode. Ótimo. Ótimo. Então, vamos lá, tá? Ó. Pulei uma linha, número 1. Esse aqui é o que é o número 1. Muito bem, Maria Luísa. Ó, observe o alfabeto. E aí, nós vamos colocar a folhinha, tá? Vou colocar aí, que eu não tenho a folhinha aqui na minha mão, mas eu vou colocar aí pra vocês. A folhinha é essa aqui, ó. Deixa eu só diminuir. Se não, vocês não conseguem. Você até bugou? Não, meu amor, tô aqui. Ó, a folhinha, então, do alfabeto é essa folhinha aqui. Ela tá cabeça pra baixo, que eu fiz alguma besteira aqui. Eu tô escrevendo, tia, em cima, tia. Tô em cima. Calma aí, meu amor. Pera aí, que eu já vou lá. Só um instantinho. Tia, minha mãe tá recortando essa folha. Tia, vai pra tia. Tia, sobe, por favor. Mãe, olha só, deixa a tia falar com vocês. A tia só tá colocando a folha aqui, já vou subir, só um instantinho, tá? Tá, ok. Ó, a folhinha que nós vamos colar, do alfabeto é essa aqui, tá? Então, peguem aí, pode recortar e colar. Não tem problema, tia, espera, tá? Deixa eu fechar a porta aqui. Já colei. Isso, muito bem. Tia, é pra cortar. Tia. Isso, vai cortar essa folhinha aí que a tia colocou aí. Eu não tenho essa folhinha. Vai cortar a folha. Olha só, vamos combinar uma coisa. Um de cada vez, tá? Pra falar, senão a tia não consegue ouvir ninguém. Deixa eu falar uma coisa com você. Deixa eu ver aqui o que a Vitória colocou. Tia, porque eu sou lá da minha mãe, só é baixo. Ah, tudo bem, Vitória. Então, se você precisar falar comigo, você coloca aí no chat, tá? Porque a tia não tá conseguindo te ouvir mesmo não, tá bom? Coloca aí no chat que a tia te responde. Olha só. Essas folhinhas estão lá na secretaria da escola, tá? Quem quiser também imprimir em casa, a tia colocou no grupo. Pode imprimir em casa. Quem não consegue imprimir em casa, é só pegar lá na secretaria da escola, tá bom? Lá na secretaria da escola, está todas as folhas que nós vamos usar essa semana todinha. Porque todo dia a gente vai usar folhinha, tá? Porque como a tia falou, essa semana é só revisão. Tá? Então, quem não pegou as folhinhas lá, tem que ir lá buscar. Ok? Ok? Tá bom, Rafael e Miguel? Sim, é o Rafael que tá perguntando. Tá, meu amor. Depois você vê alguém pra ir lá buscar. Isso, Gabriel. Essa mesmo. Essa de cima. Isso aí. Tá? Mas aí, ó. Quem tá sem... Isso, Eric. Quem tá sem a folhinha hoje, deixa um espaço pra poder colar, tá? Não, meu amor. Não precisa cortar as letrinhas, não. Corta... Tia, a folha é... Tia. Ó, Vitória, tá vendo essa linha de fora preta? Você vai cortar só essa linha aqui. Não é pra cortar letrinha com letrinha, não. Isso, Rafa. Isso, é o do alfabeto. Isso, é o da segunda e do alfabeto. Isso aí. Aí, corta e cola embaixo do número 1. E aí, o do alfabeto. E aí, o doi... É o doi... Boa tarde, essa folhinha, no caso, para a gente imprimir em casa, como é que a gente faz? Então, eu coloquei no grupo, lá no grupo da escola, eu coloquei o linkzinho com todas as atividades, mas também pode buscar na secretaria da escola. Tá, então tá no grupo da escola, né? Isso, eu coloquei no grupo da escola, tá? Tá tudo lá direitinho. Tá bom. Tá bom? Essa folha aí de hoje, o espaço que tem que deixar para fazer o quê? É uma folha grande ou só com essa? É uma folha normal? Pode deixar mais, acredito, mais dez linhas. Alguém conta aí para mim, Maria Luísa, conta aí para a tia, Matheus. Quantas linhas que ocupou essa folhinha? Conta aí para a tia, Matheus, ou Maria Luísa, Rafa, Rafaela, conta aí para a tia, para a gente falar para a Gabi. Onde é? Doze linhas. Quanto, Rafa? Doze. Doze. Então deixa, ó, quem não tem essa folhinha, deixa doze linhas, pula doze linhas, que é o espaço da folha, tá? Três. Três. Ótimo. Obrigado, Matheus. Obrigada, Rafa. Obrigada, Eric. Três. Obrigada, tia. Nada? Tô. Tá? Então, quem não tem essa folhinha, pula doze linhas. E as folhinhas? Ótimo. Ótimo, Bela. Muito bem. E eu não tinha folhinhas? Tá, não tem? Tudo bem. Mas, ó, as folhinhas estão lá na secretaria da escola, tá? Pede a mamãe ou algum responsável que pode ir lá buscar. Porque essa semana a gente vai usar folhinha todos os dias, tá bom? Porque essa semana é todinha de revisão. Isso, Vitória. Isso mesmo. Ó, vou esperar mais um pouquinho pra quem não colou ainda. Pra gente colocar as perguntas agora, tá? 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 Rafaela e Miguel querem falar comigo? Não. Ah, tá. Foi, então, ó, depois de colar a folhinha embaixo da folhinha, se não der espaço na folha do lado, nós vamos colocar a letrinha A. E aí vamos para duas perguntinhas, ó. Quais são as vogais? Ó, bem fácil. Oi. Fala de novo, meu amor. Não, deveria de aula. Ah, a tia vai deixar daqui a pouco vocês fazerem e depois eu vou corrigir. Tia, é para colar agora? Oi? É para colar agora? Isso, pode colar. Embaixo do número 1 você cola a folhinha. Quem não tem a sua folha. Tá, ó, quem não tem a folha pode pegar lá na secretaria da escola. Mas aí, ó, pula 12 linhas que é o espaço da folhinha, tá bom? Mas tenta buscar lá na escola, tá bom? Porque essa semana nós vamos usar as folhinhas todos os dias. E quem não quiser poder imprimir em casa, a pasta com as folhas está no grupo. Eu coloquei, tá? 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 Não, não, não. Tá, então, relembrando. Número 1, observe o alfabeto. Aí, cola a folhinha. Quem não tem a folhinha, pula 12 linhas. E depois da folhinha, a gente coloca a primeira pergunta. Quais são as folhinhas? Pulei uma linha e boto o M de resposta. Pronto, sim. Oi, Gabi, fala de novo. Oi, Gabi, fala de novo. Oi, Bernardo, pode falar. Sobe um pouco. Tô. Vou provar umas minhas aqui, peraí. Você tá onde? Número 1? É, Bê? Você tá no número 1? Não, é só pra ver se era pra pular marinha. Ah, entendi. Vou pular três linhas. Tá, e aqui, ó, vocês vão responder quais são as vogais desse alfabeto, tá? Podem escrever a letrinha igual tá aqui, ou seja, minúscula, tá? Com a letra cursiva. Posso botar a B? Pular 12 linhas? Sim, tia. Bernardo, você tem essa folhinha do alfabeto? Que a tia colocou aqui? Acho que não. Não? Então, depois do número 1, você tem que pular 12 linhas, que é o espaço da folha. Tá bom. Depois, depois de pular 12 linhas, que você vai colocar a letrinha A, tá? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7… Você já fez a letra B? Pode. Pode. Pode colocar a letra B. Oi, Davi. Pode falar, meu amor. Eu sei Eu tava com a mão levantada Sem querer e eu nem percebi Acabei Muito bem, minha menina Já vou colocar a letrinha B Ó Pulei uma linha Letrinha B agora Ó Quais são Os consoantes Botinha, eu tô lendo letra A Tá, vou diminuir aqui então Pera aí Só botar uma interrogação Vou só botar uma interrogação aqui Só um instantinho Pera aí Pronto Tá aí na tela, letrinha A e letrinha B Oi 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 Pra não demorar, né Não entendi, fala de novo Oi Tia, eu sou santa Tem que fazer bem pouquinho Pra não demorar Ou tem que fazer tudo Ó Vocês podem ir Fazendo a pergunta E já respondendo, tá? Oi tia, eu vou te fazer pouquinho, tá bem? Pera aí, deixa eu aumentar aqui Que eu não tô te ouvindo direito Pera aí Oi tia, vou te fazer rápido Pode fazer rápido Pode fazer o quê? Pode ser pouquinho Pra não fazer rápido A, B, C Vou fazer a tua Então Olha só A letra A Você vai botar só as vogais E na letra B Você vai colocar só as consoantes Então tem que botar todas, né tia? Isso, tem que colocar todas Todas as vogais E todas as consoantes Não pode esquecer de nenhuma Só colocar um tracinho do lado Por exemplo Vou dar o exemplo, ó Aqui nas consoantes Ó, aqui na vogal Vou botar o A Tracinho Bota o tracinho E vou colocar a outra letrinha, tá? Senão fica tudo embolado Só colocar Aqui também pode colocar Os avogais também Isso A letra A Você vai colocar todas as vogais Letra B Todas as consoantes, tá? Colocando um tracinho Entre uma letrinha e outra Tia, aumenta o pouco a letra Peraí Pronto Já tô Pronto Ó, e aqui embaixo A mesma coisa Pulei uma linha Ó R Tia, cabei Ainda não Tia, ainda nem cabei Eu tô quase já Tá R de resposta E aqui eu vou pular Duas linhas, tá? Na letra B eu vou pular Duas linhas Vou colocar o R de resposta E vou pular Duas linhas Prontinho, tia Ótimo Tia, na próxima linha Quando pular uma linha Tem que botar Duas linhas, tia Que você colocou? Isso, olha só Isso, pular duas linhas Quem já terminou de copiar Pode responder Oi, Breno Oi Eu tô caído Tá Eu já botei a resposta da letra B Eu já entendi Caído Você pode Você tá Posso Você tá onde? Fala pra ti onde você tá Ótimo Volto Claro Pronto Tia, depois você coloca a gente Nas duas linhas, é? Isso Na letra B pula duas linhas Tá? Mas olha só Quem Quem terminou de copiar Pode fazer Pode responder A letra A e a letra B, tá? Enquanto a gente espera Todo mundo Ótimo A letra B é pra pular duas linhas Mentira A letra B é pra pular duas linhas Isso mesmo Tia, já acabei de copiar Ótimo, Valentina Tia, acabei Ótimo Ótimo, meu amor Esperar mais um pouquinho, tá? Que aí eu vou colocar o número dois Tia Oi É pra fazer a letra A? Não, meu amor Faz a letra A e B só Por enquanto, tá? Você terminou de copiar Pode responder a letra A e a letra B, tá bom? Eu já respondi Ótimo Muito bem Aí eu já vou colocar o número dois Tia, eu já fiz tudo Muito bem Ótimo, tá? Ótimo, tá? Ótimo, tá? É pra fazer a letra B, tá? Posso ir para o número 2? Tem alguém copiando ainda? Sim, tia. Não, ninguém está copiando. Sim, mãe. Tá, então, ó, quem está copiando, vamos terminar para a gente ir para o número 2, tá? Tia, acabei. Ótimo. Tchau. 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 Tchau, eu toquei de celular. Ah, agora eu estou te ouvindo. Agora eu fui para o meu pai. Ah, agora eu estou conseguindo te ouvir. Ó, então eu vou colocar o número 2, hein? Pode ir no número 2, tia. Tá, então, ó, depois da letra B, eu leio uma linha R de resposta e eu leio mais duas linhas, eu vou colocar o quê? O número 2. Ó, número 2. Mas, tia, você não vai fazer a correção? Vou, daqui a pouco. Deixa a gente fazer. Eu vou botar o número 2, o número 3 e depois eu faço a correção de tudo, tá? Ó, coloque as palavras a seguir em ordem alfabética. E aí, nós vamos pegar a folhinha que estava em cima dessa que vocês colaram. Vou colocar aí para vocês. Ó. Ih, aumenta o seu palé. Peraí que eu vou aumentar. Tá? Então, ó, vou depois do número 2, copiei. Coloque as palavras a seguir em ordem alfabética. Vou colocar essa folhinha que está aí. Pronto, aumentei. Está bom. Ô, tia, será que eu não entendi bastante bem, não? Oi, de novo. Eu não entendi direito, não, tia. Nem entendi nada. Tá, olha só. Vamos lá. Você vai colocar o número 2. E vai escrever tudo isso que está aqui, ó. Coloque as palavras a seguir em ordem alfabética. E aí, ó, essa folhinha... Eu estou colando a página. A folhinha... Não entendi nada. Essa folhinha aqui é a folhinha que tem que pegar na escola, tá? É para colar essa folhinha. E aí, está vendo? Tá, ó. Presta atenção no que a tia vai falar. Está vendo essas palavrinhas que estão dentro dessa folhinha? Dado, garfo, avião, sapo... Mas eu não entendi. Olho... Calma, a tia está explicando agora. Ó, só um instantinho. Deixa a tia só explicar o que é para fazer. Ó, todo mundo com o som desligado só para te explicar o que é para fazer, tá? Ó, já vou falar com vocês. Essa folhinha tem as palavrinhas dentro. Dado, garfo, avião, sapo, olho e sorvete. Vocês vão pegar essas palavrinhas e vão colocar em ordem alfabética. Nós já estudamos isso, tá? Ó, depois da folhinha, vocês vão colocar o R de resposta. E aí, vocês vão vir aqui... Calma aí, que a tia ainda está explicando. Vocês vão vir aqui e vão ver. Qual é a primeira letra do nosso alfabeto? A. 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 Dentro dessa folhinha, dentro dessa folhinha, tem alguma palavra com a letrinha A? Avião. Isso. Tem a palavra avião que começa com a letrinha A. Então, eu vou vir aqui no R de resposta e vou escrever avião. porque ela é a primeira letrinha do nosso alfabeto, a letrinha A, certo? Só um instantinho, já vou falar com vocês. Deixa eu te explicar. Deputinho. Qual é? Olha só. Só um instantinho. Agora, todo mundo com o som desligado, que a tia está terminando de explicar isso. Eu vou falar com vocês, tá? Todo mundo com o som desligado. Já falo com vocês. Só um instantinho. Yasmin. Depois da letrinha A, lá no nosso alfabeto, qual é a próxima letrinha? Yasmin? Yasmin? Entendi tudo, tia. Ah, já entendeu? Todo mundo entendeu o que é para fazer nessa atividade? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Porque, ó... Não. Entendi, tia. Eu ouvi alguém falando que não. Então, eu vou explicar tudo de novo. Entendi, tia. Ótimo. Vou explicar tudo de novo. Rafa, Rafaela, vamos lá. Nessa folhinha que você vai colar aí, tem várias palavrinhas dentro, né? Dado, garfo, avião, sapo, olho e sorvete. Nós vamos colocar essas palavras em ordem alfabética, tá? Então, qual é a primeira letra do nosso alfabeto, Rafaela? A. A. Tem alguma palavrinha aí que começa com a letra A? A. Sim. Qual é a palavra? A. A. Vi. A. Isso aí. Eu vou vir aqui no R de resposta e vou colocar. Avião. Depois da letrinha A de avião, qual é a letrinha do alfabeto? A segunda letrinha do alfabeto? B. Tem alguma palavrinha aí com a letra B? A letra B? A letra B? A letra B? Que começa com a letra B? Então, eu vou pular. Depois da letra B, qual é a letrinha que vem? Depois da letra B, qual é a letra B? Oi? C. Tem alguma letrinha com a letra C? Alguma palavrinha que começa com a letra C? Não. Não, também não tem com a letra C. Aí eu vou pular de novo. Depois da letra C, qual é a letrinha que vem? D. Letra D. D. Rafa, tem alguma palavrinha que começa com a letra D? Sim. Estou fazendo o alfabeto, né, tia? Rafa, tem, né? C. Ó, quem está com o som? Obrigada. Rafa, letra D. Muito bem. Tem alguma palavrinha aí que começa com a letra D, Rafa? Sim. Qual é a palavra? Dado. Dado. Vou vir aqui e vou escrever dado. E aí você vai para a próxima letra do alfabeto. Se tiver a palavrinha que começa, você coloca aqui. Senão você pula para a próxima letrinha do alfabeto. Ok, Rafa? Entendeu? Ok. Ótimo. Se tiver dúvida, fala comigo, tá bom? Oi, Vitória. Oi, tia, a gente vai ter que cortar. O que está nesse quadradinho e colocar a letra do alfabeto. Mas, tia... Não, não. Tia... Só um instantinho. Deixa eu ver a folha aqui. Vou colocar, Vitória. Rafa. Não, você vai colar aí. Cola aí, igual a tia fez aí, ó. Depois do número 2, você vai colar a folha. Vai colocar aí embaixo o R de resposta e você vai escrever. Tá? Tá, brincar. Ô, tia, mas eu não tenho a folha. Vou fazer o quê? Quantas linhas vamos pular? Pera aí. Matheus. Matheus. Conta aí para a tia, essa segunda folhinha, quantas linhas ela ocupou? Por favor, meu irmão. Tia, essa é a... Quatro. Quatro, quatro. Obrigada, Eric. Então, ó... Obrigada, Matheus, também. Quem não tem essa segunda folhinha, vamos pular quatro linhas. Tá? Tá bom, Davi? Pula quatro linhas para botar o R de resposta. Tia, o que eu estou perguntando para fazer esse dever que não tem para botar o alfabeto? Vai olhar pelo negócio? Pode fazer o dever, tá? O dever pode fazer, mas deixa o espaço para colar a linha, tá? E aí, quando você pegar para colar a folhinha. Porque quando o seu pai ir lá buscar, você cola aí, tá bom? Pula quatro linhas para poder deixar o espaço para colar. Pula quatro linhas para botar o alfabeto? Tá bom, Rochinha. Obrigada. De nada, meu amor. Tá? Então, vou esperar um pouquinho para vocês terminarem de copiar e já fazer a atividade. Já podem fazer a atividade que depois eu vou corrigir tudo. Por que ia? Oi. Hoje eu não tenho que fazer aquele traço que você fez porque eu estou com a mão molhada. Está com a mão molhada? Pula aí, daí eu tenho que lavar a minha mão e daí está molhado. Ah, seca a mão lá, meu amor. Tchau. 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 Agora tá funcionando. E no celular, tia. Tia, cadê? Ótimo, terminou de copiar, pode fazer a atividade, tá? E fazer a atividade também. Tia, acabei tudo. Muito bem. Quem for terminando tudo, vai me falando, tá? Tá, quem não terminou, não tem problema. Aquela hora alguém queria falar comigo. Quem é que queria falar comigo aquela hora? Que a tia pediu pra esperar um pouquinho, que a tia tava explicando. Quem foi? Milena, Milena, queria falar comigo? Valentina, queria falar comigo aquela hora que a tia pediu pra esperar um pouquinho? Não? Tá. Ô, tia, tem uma pergunta. Por que tem dois dedos? Por que tem dois dedos? Só ver. Por que? Por que que tem o quê? Ô, sapo e sorvete. Então, por quê? Quando tem duas letrinhas que começam com a mesma letra, a gente pula pra segunda letrinha. Ó, Yasmin fez uma boa observação, hein? Vou apagar aqui rapidinho, só pra explicar. Ó, temos aqui a palavra sapo e temos a palavra sorvete, que as duas começam com a letra... S, ó. Ó, e aí? Quando a gente vai colocar elas em ordem alfabética, o que que a gente faz quando tem as duas letrinhas iniciais iguais? Ó, as duas começam com S. Então, se elas começam com a mesma letra, eu pulo pra próxima letra. É, aqui eu tenho a letra A e aqui eu tenho a letra O. Qual que vai vir primeiro? A letra A ou a letra O? A letra A. A O. Isso aí. A letra A. Ah, então, ó, na ordem alfabética, a palavra sapo vem primeiro do que a palavra sorvete. Ok? Ok, Yasmin? Aí você escreve sapo? Isso, primeiro vem o sapo e depois vem o sorvete. Toda vez que a gente tiver palavras que começam com a mesma letra, a gente pula pra segunda letrinha. Mas, tia, mas o A é o começo do alfabeto. Isso, a primeira letrinha do alfabeto. Mas ela não vem primeiro do que a letrinha O? Não, é. Então, por isso que a palavra sapo vem primeiro, porque depois da letrinha S, Já que as duas têm a mesma letrinha O, a letra A vem primeiro do que a letra O, tá bom? Que? Depois da letra A, né? Primeiro a letra A, depois a letra O. Ou seja, sapo primeiro, depois sorvete. Oi, Rafaela, pode falar. É pra pular a linha em que a gente botou a linha de resposta? Pode pular, pode pular sim. Tia, também tem que colocar sorvete? Tem, tem que colocar. Mas o sapo vem primeiro do que a palavra sorvete. A gente... Ó, vocês vão ter que usar todas essas letras que estão aqui nessa folhinha, tá? Todas essas palavras. Mas em ordem alfabética. Ô, tia, não dá pra enxergar direito, porque eu tenho passado água na minha folha. Passou água na folha? Ah, tia, esqueci de falar, mas eu já terminei. Minha folha, não dá pra enxergar nada. Ô, tia, já terminei. Obrigada, tá? Nada, meu amor. Também já terminei. Tá, já vou fazer a correção. Todo mundo já terminou? Tem alguém fazendo ainda? Eu tô fazendo, tia. Ótimo, tá bom. Eu tô fazendo, tia. Fala. Cria, Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Pode falar. Acabou, fala. Ah, acabou? Muito bem. Ó, então quem não terminou, termina aí, tá? Pra gente ir pra próxima. Tia, já acabei. Ótimo, Valentina. Ó, a tia vai esperar mais cinco minutinhos, tá? Pra quem não terminou, pra gente botar o número três, tá? Tá? Ótimo. Tá? Muito bem, meu amor. Já vou colocar o número 3. Tia, pode ir no banheiro, fazendo favor? Pode, meu amor. Vai lá. Obrigada. Nada. Obrigada. Tia, passei do banheiro. Pode, mamãe. Vai lá. Tia, passei do banheiro. Ó, então vou colocar o número 3, posso? Todo mundo já chegou junto comigo? Sim, tia. Não sei. Tia. Tá, então quer que... Tá bom, ó. Faltam dois minutinhos então, tá? Pra quem não terminou, termina aí então, por favor. Tia, mas se alguém não dá pra buscar agora, a folha vai buscar depois da aula? Não, o pai já foi, meu filho. Ele vai pegar... Tá bom. Ó, a secretaria fica aberta até às três e meia, então dá até pra buscar depois da aula, sim. Tá, cinco horas. Mas tem problema não, se quiser ir amanhã de manhã também, tem problema não. Tia. Tia. Oi. Tia. 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 Ótimo. Tia. Tia. Oi, eu tenho um segundo, tem barinho? Tia. Meu amor, vai pro lado de cima, tô? Vai ter o seu intervalinho? Pular a linha? Indo? Hoje, vai ter um outro intervalinho? Ah, vai. Daqui a pouco, vai sim. Daqui a pouco vai mudar, tá? A gente deve avançar. Isso, mas hoje dá sim. Ó, então vamos lá Pulei uma linha Pulei uma linha E vou colocar Duas linhas, desculpa E vou colocar o número 3 Número 3 é uma coisa que vocês adoram Separe Tem que pular duas linhas? Oi? Tem que pular duas linhas? Isso Pula duas linhas E coloca o número 3 Separe O que você tinha dito? Oi? O que você tinha dito? Ah, falei pra pular duas linhas Número 2 E depois colocar o número 3 Ó Letrinha A, jacaré Eu te esperei porque Porque a minha cor Ela está molhada Porque eu tinha lavado a mão Ah, tá Oi, tchê Oi, tchê Oi Se a gente fazer isso, nós temos antes e nunca mais fazemos. Secou, é? Secou? . . . . . Voltei, Tia. Ótimo. . . . Eita, quem está pensando nesse chat? Meu Deus! . . . Tia, qual que é a primeira palavra? Oi? Fala de novo, Rafael. Tia, qual que é a primeira palavra para a gente? Fala, a letra A, jacaré. Ô, tia, pode colocar a letra B. Ô, tia, eu vou deslocar logo na sala para carregar. Tá. Tem hora para descarregar sempre. Agora que eu vou ter agora mesmo. Tá bom. E que minha celular carrega muito rápido. Oi? Minha celular carrega muito rápido, dá para tirar rapidinho. Ah, que bom. Você tá esperando todo mundo já fazer esse aí? Uhum. Uhum. Tia, a segunda palavra é qual? Vou colocar agora. E se a aula já tá quase acabando? A, não, ainda falta ainda. Que? B, ainda falta bastante ainda. Caminhão. Não, mãe, não, mãe. Tá bem. Tá bom? Ô, tia, eu terminei. Muito bem. Já foi a palavra que você não fez. Pode fazer, tá? Quem terminar de copiar, pode ir já respondendo. Tia, e a próxima? Tia, e a próxima? E a última, para terminar a letra C, a letra C, a palavra é macarrão. Ah, então, por hoje, no caderno, é só. Então, terminei. Tem só fome que ia dar fome. É, verdade. Tia, eu ainda tô fazendo. Tinha, eu ainda tô fazendo. Tão até mais um pouquinho, né? Pra acabar a aula. Ah, é. Ó, quem tá fazendo ainda, não tem problema não, tá? Pode fazer que a tia vai esperar um pouquinho. Terminar que aí a tia vai fazer a correção. Tia, 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 tia. Tia, acabei. Eu não. Pronto, tia, eu já acabei o macarrão. Tá ótimo. Tia. Oi. O rão é tudo junto ou é separado o rão? O macarrão, lembra aquela diquinha que a tia falou? Quando tem dois R's e S e S, eles ficam separados, tá? Eles nunca podem ficar juntos. Um fica de um lado e o outro fica do outro, tá bom? Tia, já acabei. Mas, tia. Oi. Pode falar. Vai separar assim mesmo, o rão? Isso, ó. Você vai botar o má, separa. K, junto com o C e o A. Eu não. Ótimo. Junto com o C e o A fica um R. Separa e depois vem o rão. Tia, acabei. Tia, tia, obrigada. De nada. Tia, acabei. Ótimo. Muito bom. Tô gostando de ver. Eu vou fazer a correção. Todo mundo, então, terminou? Tem alguém fazendo ainda? Tia, é só isso, né? Todo mundo terminou. Tá, então, a tia vai esperar mais um pouquinho. Isso, no caderno é só, tá? Tia, pegou o livro agora, né? Tia. Espera para aparecer a câmera, menina. Ó, então, vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer a correção. Depois da correção, a gente para aquele intervalinho, tá? Pode ser? Tia, você não disse assim, tia. E você não disse quando tem aula de inglês, essas coisas, não tem esse intervalinho? Ah, mas hoje dá, é porque aquele dia a gente tinha bastante coisa para fazer, mas hoje, ó, vocês estão copiando rapidinho. Aí, quando vocês conseguem copiar rapidinho, a tia consegue dar o intervalo, entendeu? Agora eu entendi. É, mas aí, quando demora para responder, quer dizer, para copiar, aí a tia não consegue, porque aí se a tia parar, não consegue dar tudo que a gente tem para dar, tá? Ó, então vamos lá para a correção, posso fazer a correção? Pode, tia, pode. Pode? Pode. Então, ótimo. Vamos lá, então. Vou voltar lá no número 1, tá? Observe o alfabeto. Temos aqui todas as letrinhas do alfabeto. Ah, quais são as vogais? E aí? Muito bem, ó, não é A, B, C, D, não, tá? Isso daí é o alfabeto todo. A tia perguntou das vogais. Vogais são A, E, I, O, U, tá? Se por acaso alguém colocou o A, B, C, conserta aí, tá? Porque as vogais são só A, E, I, O, I, U. Oi? Na letra B, quais são as consoantes? E aí, quais são as consoantes? B, C, D, C, D, C. E vamos juntos. F, 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 F. Pessoal, pessoal, só um instantinho. Vamos juntos. Se não, ó, todo mundo fala uma letrinha e fica tudo confuso. Vamos juntos. Ó, podem falar. P, peraí, deixa eu só botar outra letra. Peraí. B. B, C, F, G, H, J, K, L, N, 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 N E, W, X, Y e Z. Então, essas são as nossas consoantes, ok? Conferem aí, pessoal, para ver se não erraram nenhuma letrinha, para ver se vocês não pularam nenhuma letrinha, tá? Tia, eu fiz tudo certo. Ótimo. Também sim. Muito bem, muito bem. Eu também acho que é outra coisa. Isso. Número 2, coloque as palavras a seguir em ordem alfabética, né? Então, ó, a tia já começou a colocar aqui. Peraí, deixa eu dar uma apagadinha aqui. A tia já colocou o avião, já tinha colocado o avião e o dado, certo? Depois, nós vimos que a letra E não tem nenhuma palavra, certo? F. Tem alguma palavra com a letra F? Não. E com a letra G? G. 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 Qual é a palavra? Garço. Garço. Muito bem. H nós não temos. I nós não temos. J, K, L, M, N. Temos palavra com a letra O? Sim. Qual é a palavra? Olho. 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 Muito bem. E a próxima palavra foi o que a tia explicou, né? Temos a palavrinha sapo e a palavrinha sorvete, que começa com a mesma letra. Então, quando começa com a mesma letra, a gente pula para a letra que vem depois. Se começa as duas com a letra S, a gente pula para a que vem depois. E a que vem depois da palavrinha sapo é a letra A e da palavrinha sorvete é a letra O. A e O. Qual vem primeiro? A, O. A. Então, a palavrinha sapo vem primeiro. Depois que vem a palavrinha sorvete. Ok? Conferem aí. O sapo vem primeiro que a palavra sorvete. O sapo vem primeiro que sorvete. Você não tem que contar com o Sérgio. Ótimo. Muito bem. Estou gostando de ver. Ótimo. Que confio, tem que, tá? E aí, no número 3, ó, número 3, separação de sílaba. A palavra jacaré. E aí, como que fica a palavra jacaré? Já, com a frete. Já, com a frete. Já, com a frete. Já, com a frete. Isso. Ótimo. Então, fica assim, ó. Já, separa. Já, separa. E aí, já saiu com acento. Peraí. Lembrando que tem acento na alerinha aí, tá? Próxima palavra. Caminhão. Como que fica a palavra caminhão quando a gente separa? Isso aí, ó. Cá separa, mi separa, nhão. E por último, a palavrinha macarrão. Como que fica? Macarrão. I, macarrão. Lembrando que a letrinha, quando nós temos dois S, dois R, elas podem ficar juntas? Não. Outro fica e o outro vai. Isso. As duas letrinhas não podem ficar juntas. A gente separa elas. Uma fica aqui e outra fica ali. Senão, sabe dois irmãos que brigam? Sabe? Quando tem dois irmãos que brigam, que a mamãe vai e bota assim. Um fica no quarto e o outro fica na sala. É a mesma coisa, tá? As duas letrinhas estão juntas. Se a gente deixar elas juntas, o que que acontece? Elas vão brigar. Então, a gente tem que separar, tá? Igual o irmão. Ó. Macarrão. Aí o R entra aqui, ó. Separa e o outro R fica do outro lado, tá? Sim, meu Deus, me chegou. Ah, muito bom. Muito bom. Aí você cola aí. Oi? Todo mundo acertou? Todo mundo separou o R? As duas letras... Separei. Muito bem. Muito bem, tá? Não podemos esquecer disso, tá? Que isso vai cair na prova, hein? As duas letras R's, duas letras S's, elas se separam, tá? Todo mundo fez a correção? Todo mundo terminou de fazer a correção? Sim? Então, eu vou dar os dez minutinhos agora, tá? Quatro horas nós voltamos, hein? Ponto, tá? E a gente vai... Eu vou dar o tempo. Eu vou dar o tempo. Eu vou dar o tempo.